Ela foi eleita no 26º Prêmio da Música Brasileira a melhor cantora de música popular do nosso país. E ela comemora duas décadas de carreira com um show luxuoso e, claro, gostoso de ouvir. Adoro essa bonitinha. No palco de Todo Seu, aqui está Mônica Salmasco. Música A calmação beleza, o lão, as abracas, o preto, o ira, o muro. Música Sol nascente é um tesouro, é pedra de ouro, no açude onde bebe a calmação. Amanheceu, acorda o meu muro, amanheceu e vem ver a estrela da manhã. Música Lua cheia na mata, fazenda de prata, no ninho do irapuru. A noite é céu, vai ter serenata, a noite é céu, em louvor ao cruzeiro do sul. Toda noite no sertão, em reza o cantor e o povo salva. Nos oito pés de quadrão, a lua nova beijando a estrela da alva. Música 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 Obrigado por ter vindo. Música 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 também, assim, eu não podia pegar um material desse e não ter certeza, pelo menos da minha maneira de fazer assim, então ele é por isso eu demorei tanto pra saber como eu queria realizar, e então eu convidei eu e o Teco Cardoso, que é meu marido e é o produtor do disco, que é um meu companheiro de fazer música há muitos anos muito antes de ser meu marido a gente imaginou uma situação em que a gente convidou alguns arranjadores fez uma paleta de cores assim, de instrumentos e os instrumentistas principalmente e ofereceu pra essas pessoas escolhidas muito a deles, então o Dori Kaymi fez arranjo, o Luca Raelis fez o Nelson Ayres fez o Proveta fez, o Paulo Oragão fez, é um negócio mais lindo do que o outro, é, e aí eles fizeram esses arranjos lindos e a gente gravou com muitas pessoas maravilhosas, na hora de fazer o show eu não conseguia reduzir esse arranjo pra um número muito pequeno de pessoas, eu com muito esforço consegui reduzir a um pequeno número de nove músicos que é um absurdo hoje fazer uma turnê com nove músicos, imagina eu principalmente então, na dureza a gente fez esse projeto o Bradesco topou apoiar e a gente faz essa turnê tem apenas o Proveta, o Teco Cardoso o Paulo Aragão, o Nelson Ayres o Neymar Dias e o Quarteto Carlos Gomes que é um quartetinho de cordas é o Cláudio Cruz que é o primeiro violino é um negócio meio barra pesada e é impossível isso hoje é, fazendo essas músicas e esses arranjos então, é um trabalho que ele é muito especial bom, nós vamos tentar aí nós dois no dia 27 e 28 agora isso, terça e quarta terça e quarta não posso por acaso você está trabalhando é bom, mas é aqui no Sérgio Cardoso se eu sair de Pérez na vez eu vou está aqui no Sérgio Cardoso que fica na Rua Ibarbosa 153 aqui na Bela Vista se você quiser você pode ir no Bexiga também que dá certo é verdade Sérgio Cardoso depois de reformado ficou lindo aqui na Rua Ibarbosa 153 dia 27 e 28 de outubro isso, 21 horas tá você me disse você me disse que vocês tinham passado violada que eu adoro eu vou falar um negócio pra você fala uma coisa difícil eu vou fazer o último acorde vai ser o meu vamos ouvir violada que é verdade vamos embora violada olha que coisa mais linda ouve só que coisa bacana eu vou falar um toch no Sérgio Cardoso whoou e vai ser o meu eu vou falar um negócio eu vou falar um negócio infronitudes O violeiro, chegou a hora, entra na borda, toca a viola Corta a dobrada que entra na violada, tem que violar Minha viola tem bojo de guaiamu, tem corda de babassu, tem campo de jatubá Minha viola tem cravena de palmeira, cavalete de arueira, braço de jacarambá Quem não tem medo, tira o pingo da sacola, viola toca, quem sabe toca a viola O violeiro toca a viola, ou sai da roda e vai-se embora Na violada tem que ter corda esticada pra se pontear Minha viola se eu toco no pajeú, se ouve em caruaru, se escuta no meio do mar Minha viola se eu quiser tocar mais forte, puxa a corda, que nem morte, faça isso se arrepiar Quem não tem medo, tira o pingo da sacola, viola toca, quem sabe toca a viola Não tem perdão, não mete a mão no seu bordão, que soltão comigo não viu Eu te construí, eu te amo minha viola e vai-se embora Hoje eu te destruí, eu te amo cho de você Não sei se eu mesmo, tira o pio da sacola Eu te amo, tira o pão no seu completely É muito grande, eu te amo bonito Violeiro Violeiro Que saia AliESE Que des competing Obrigado por ter vindo Eu que te agradeço Trazer essa alegria pelo menos pra dois músicos aqui E quem tá em casa Mas eu com toda certeza, viu, por que que você é a melhor do Brasil? Obrigada. Obrigada demais. Bonitão. Obrigado, viu? Obrigado. E volte mais vezes. Você é um... Você é um... Femônimo. Femônimo. Tinha um caseiro lá em Campos de Jordão que ele falava um femônimo e ele tocava viola impecavelmente não com você, claro. Obrigado, Neymar. Obrigado. Posso pedir um favor para você? O que? Fala com o Teco. Fala. Que eu troco uma receita. Opa. Que eu tenho. E que ele tem. Ah, é? Você tem uma que você já sabe ou é uma coisa surpreendente? Eu sei, não. E depois eu falo contigo em off que eu não vou falar. Vou entregar aqui. Entendi. Porque o Teco, a coisa é séria. Eu sei. A minha também. Opa. Então... Obrigado, amor. Então a gente vai ter que combinar uma troca. Uma troca. Vamos ter que combinar essa troca. Eu vou estar aqui para provar as duas, tá? Tá bom, amor. Obrigado, viu? Obrigado. Obrigado. Obrigado, mãe. Obrigado.